Bom dia, com essa cara que ainda não desamassou. Gente, cadê o filtro? Tem um gatinho aqui? Olha, pra contar aqui o quê? Que hoje está começando um dia bem maravilhoso. Que a gente vai se transformar. Você está preparada, amiga? Tô. É melhor do que isso, né? Se transformar. Com certeza vai dar melhor isso daqui. Olha, a empolgação não estou sendo. Ela não anda, ela desfila. Ela é top, capa de revista. É a mais, mais. Ela arrasa no look, tira foto no espelho pra postar no Facebook. Um dos nossos sets. Tô animada. Ai, meu Deus. Tomara que vocês gostem do resultado. Os nossos lookinhos. Tem até um look especial pro Antônio. Vários temas. Eu comprei esse All Star semana passada. Amei. Ai, queria ter comprado o laranja, mas eu não achei. Eu tô aqui. Isso. Daí no ação, eu vou subir com o teu rosto. Isso. Pode estar fazendo essa cara aí, que é ótimo. Eu sei, eu vou do lado laser. Como é que é? É, eu vou fazer o primeiro. Nossa, o prato é lindo. Olha nós aí, Luciana. Troca do cabelo pra terceira foto. Lúcio já tá ali, prontinho. Olha o mundo western. Oi, querida. Do Texas, bebê? Bebê. Ai, eu acho que lá é legal a jaqueta, porque a hora que o touro mexe, a jaqueta... Gente, o touro vai mexer, sério? Não, ele não tem... Ô, medo, ô, medo, ô, medo. Oi, querida. Ai, ela adorou. Aqui tem o nosso vídeo, eu meio que explodiu. Olha a fey maravilhosa aqui. Olha a terra. Gente, ele tá tocando tipo um chanelinho, né? Jesus, tá super fácil de... Tá fácil de subir nesse touro. Querida, sempre ando no touro e vem com o choro. O negócio é como é que vai passar. Foi super fácil a gravação no touro. Será que eu mando pro Barretão 2019 pra vender se fosse de rainha do Barretão? De Dior. O Barretão não merece esse Dior, querida. Mas, Texas, olha essa bola. Um look bem do basiquinho. Que eu já usei esse vestido em prata. Agora eu tô com ele em laranquinha. Oi, querida, tô bem básica. Ó, a turma. Oi, Chuchu. Basiqueta. 1980s. Nossa, o set tá muito mais. Olha, segundo dia. Desculpa, você já começou. Eu já tô todo tempo. Dá oi. Nossa, como está gata. Nossa, que luz boa, né? Parece até que vale a dente. Onde é sua blusa? Ai, meu Deus. De onde é sua blusa? Dá uma olhadinha aqui, né? Qual a marca? Eu esqueci. Uma logomania. Oi, turma. É a equipe do sapato. Oi. É a equipe do sapato. Três pra vestir a minha botinha. Demorou cinco minutos pra entrar a bota. Eu não sei, às vezes não sei pra onde eu olho. É pra cá. Eu também, mas a gente vai ficar uma loucura. Olha ela. Ela se amando no espelhão. Você tá vindo, menino? Não? Gente, vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Amiga, o pé tem que ficar, tá? Melhor fazer ponta de... Elas não sabem muito o que eu olho aqui. Talvez. Mas essa bota combinou, né? Dá pra usar o verão todo. Gente, o céu tá quase. O verão continua sempre em sacoagem. Vai avisando, hein? Tá. Peraí, tem duas loiras aqui no set. Gente, olha aqui. Eu e eu. Olha que eu vejo. Olha esse loiro. Tchau! Peraí, mostra a cabeça. Loiro. Loiro. A gente tá procurando o loiro dele, mas vai dar tudo. Eu era moreno iluminado, mas eu quis ficar loiro. Não é, amiga? Não, peraí. Você era o quê? Caiu. A gente tá indo. Até voltou. Como é que tá você nas fotos? Eu tô tipo, sabe aquele cachorrinho que você fica o dia inteiro sem dar comida pra ele você chega em casa e ele tá te amando como assim? Agora eu tô te amando. Eu vou ficar reclamando como eu tô te amando. Sim, na outra outra sócia, eu tô te olhando com amor e você tá tipo assim. E eu? Cabelo. Te amando. Aqui, aqui. Me ama, me ama, me ama. E eu, vem aí. E a outra eu te amando. E você me ignorando. Gente, sou mais eu. Ela falou que era minha cachorrinha. Coloquei coleira. Sim, ela colocou um pouquinho aqui. Tá ótimo, ficou super confortável. A gente não deve ficar confortável. A gente deve cuspir a saliva porque não dá pra engolir. Fofa. Olha que moderninha ela. Passando gloss no olho. Mas você acha que isso daqui é uma coisa que dá pra fazer na vida real? Não, né? Que meleca, né? Pode contar a verdade pra seguidora que vai tentar passar o gloss dela. É pra uma festa, né? É pra um bapho só. Mas gruda, né? Não, essa aqui vai... Gente, mas olha a cor. Fica muito maravilhosa essa textura. Ó. Fica, né, mana? Mas é aquela coisa que vai vincar na vida real. Mas aqui no mundo mágico do shooting pode tudo. Nossa, vai gostar? Ó o teste. A gente já tem um gostinho. Pode dar? Pode. Ficou meu boninho, né? Ficou? Mais um lookinho. Peraí, peraí, peraí. Oi, querida. A gente tá aqui na praia. Na praia. Tem como inserir no vídeo o coqueiro? Não sei se temos tempo pra essa edição toda, mas ó. A meio que tá bom. É gloss. A Luciana pegou... Eu vou colocar aqui na legenda. Peguei a cor dos dois. Mas vai mandar a cor? Se não, depois na edição vou ter que cortar. Vou mandar a cor. Esse outro é muito executivo de sucesso. Do Rio de Janeiro. Fica. Fica. Ai, foto cortado também. Fica. Acabou. Gente, que equipe. Que time. Ai, eu quero essa foto. Posso falar? O povo da beleza é o mais close, ó. Mas é tudo um close. Aí tem o quê, Marilas? Uma imagem de felicidade, temos todo mundo paquerando nossas copes e pipoquinha no final do job. Luciana, vai, faz a proposta para as seguidoras, para as seguimoras. É o seguinte, comprou mais de uma glamour. É para comprar todas da banca, gente. Não, vou fazer aqui a oferta, vocês veem se não vale a pena, tá? Comprou mais de uma glamour. Tira foto, mas não pode ser foto na banca, tá, Linda? Não pode pegar o... É, ali na própria banca do cara não, depois que pagou, tira foto na cama, em casa, com a nota. Aquela bem cretina. Não precisa dar nota que a pessoa não vai ter roubado da banca. Tá. Daí mostra quantas e eu pago... A gente reembolsa se você comprou extra, né? Uma tem que comprar, né? Mas sabe o que eu estou pensando? Mas as extras, tipo assim, você comprou 10, eu reembolso 9. Mas sabe o que eu estou pensando, querida? Vamos com calma, porque é o seguinte. Se a pessoa comprar todas e eles tirarem a gente da banca antes, porque deu sold out, um sonho. Não. A gente está na banca de dezembro e janeiro, gente. Até a glamour de fevereiro é a nossa carinha no lambi-lambi. Ai, gente, que alegria. Essa aqui, ó, que vocês vão ver. Cadê a fotinha do lambi-lambi? Mas não, a gente manda glamour, mandar fazer mais. Aqui, ó. Esse lambi-lambi aqui que vocês vão ver. A voga e a glamour, fica uma do lado da outra. Ai, que alegria. Aqui é para dirigir para onde? Que a gente precisa chegar na festa de lançamento. E você vai pegar... Mantenha-se a existência. E, de repente, eu acordo e quem está na capa, a Lu e a Marcela. Sabe aquela pessoa que fica muito, muito orgulhosa? Sabe, tipo, mãe de Miss? Só para vocês entenderem um pouco. Elas estão lindas, elas merecem todo esse sucesso. Elas estão colhendo o que elas plantaram. E, para mim, foi por só amor aquela capa. Fiquei muito feliz de acabar o ano com essa capa da Lu e da Marcela. Primeiro, porque em dezembro é mês de festa. Eu acho que as duas juntas estão na festa. A Marcela, acho que nem todo mundo sabe, mas ela é uma das pessoas mais engraçadas. Ela é naturalmente engraçada. Excelente cozinheira. Ela tem várias idiosincrasias que não parece. Mas eu acho que foi perfeito acabar dezembro num clima alto astal. Mas, ao mesmo tempo, duas meninas que estão emzembro para tantas outras. Eu estou super feliz de ver a repercussão na internet. Todo mundo apoiando. Deu certo. Beijo, Mariana. Quando eu soube que a gente ia fazer uma edição com a Mai e com a Lu, a gente está muito feliz lá na Glamour. Foi uma energia maravilhosa, porque a gente conhece as meninas e a gente sabe a energia delas. Então, a nossa pauta partiu disso, dessa felicidade. A gente quis trazer cores, trazer as meninas bem do jeito que elas são. Alegres, felizes e vibrantes. Então, a gente conseguiu mostrar muito disso. Foi uma experiência muito legal. E assim, meninas, que prazer trabalhar com vocês. Eles queriam ter uma capa, meu Deus, meu azar, capa todo mês pra gente. E uma capa com uma pessoa com energia assim pra trabalhar todo mês. Porque, olha, espetacular, gente. A gente ficou o dia inteiro no set e saiu renovada de energia boa. A pessoa sabe que você passou o dia com a gente. Você não sabe, mas você estava lá. Gente, eu não estou acostumada com a live, sabe? Essa vida online. Eu não sei, eu não sei abordar. Mas é bom que você foi super natural. Foi natural, né? Beijo. Obrigada, gente.